olá meus amores sejam todos muito bem vindos está no ar mais um rodrigo show e hoje é 4 de março gente 4 de março um morceguinho pintando na sua telinha gostaram eu tô de pretinho hoje tô de preto pretinho básico pois é gente olha hoje é dia mundial da obesidade é a data foi estabelecida pela organização mundial da saúde ao ms como forma de conscientizar a população sobre a doença pois é gente tem muita gente que sofre de com a obesidade às vezes não é nenhuma questão que a pessoa come demais às vezes é porque é uma questão genética mesmo é uma questão de enfim é a obesidade é uma doença né ea gente às vezes tem que falar de forma de uma forma muito delicada desse assunto eu eu canso de sofrer ataques de gordofobia na internet toda hora as pessoas falam vai diminuir a papada vai diminuir essa barriga vai vai emagrecer eu que não sofro de obesidade às vezes acho acho triste esse tipo de comentário imagina fazer esse comentário com quem de fato sofre com obesidade né eu é preciso conscientizar as pessoas sobre os riscos dessa doença agora se a pessoa está acima do peso está gorda mas a saúde está em dia está ok ela é feliz realmente a gente não tem que opinar a respeito disso agora eu vejo muito na netflix e até nos canais não sei se a descobre agora não lembro tem quilos mortais né as pessoas realmente que sofre de obesidade não consegue mais andar que não consegue mais respirar aí é uma questão perigosa realmente onde tem que ser tratado né a doença enfim gente olha hoje tem mais closet em detalhes e eu vou mostrar para vocês as boas novas as bolsas novas sim vou mostrar para vocês as minhas bolsinhas novas que eu comprei e como faço para guardar elas como eu faço para higienizar como eu faço para deixar ela sempre linda sempre maravilhosa estão ansiosos para o programa de hoje eu também então roda a nossa vinheta porque o rodrigo show tá no ar próxima estação na station vila magdalena e aí e aí e aí e aí e aí é isso aí vamos ao que interessa porque agora tem my closet em detalhes adoro quando tem my closet que eu posso dividir com vocês as minhas emoções as minhas o meu brechó já apelidei de meu brechó que as pessoas falar e rodrigo esse seu brechó como se fosse me ofender eu adoro um brechó a gente adoro né e é o meu brechó mesmo aliás tem muita peça que eu compro em brechó e não tem o menor problema de dizer isso ok agora vou ensinar para vocês hoje como é que eu faço para guardar e higienizar a minha bolsa que eu sempre já falei para vocês que eu não compro creme hidratante para o meu corpo eu comprar minhas bolsas né eu já ensinei você já mostrei para vocês eu hidratando minha bolsa mas vocês sabem como é que eu higienizo ela para guardar porque claro a gente sai com a bolsa a gente deixa ali deixa aqui deixa lá põe a mão tira a mão a bolsa fica suja e aí se eu for guardar ela dentro do saquinho de novo e for tirar ela vai estar podre da próxima vez que eu quiser usar certo só que não eu tenho uma maneira que eu higienizo que eu guardo que eu limpo que ó fica daqui meu amor ela fica sempre com cara de limpa de nova de tirei da loja agora ah vamos ver juntos olha lá pode rodar porque eu vou ver junto com vocês Oi meus amores olha eu aqui para mais um my closet em detalhes esse cantinho que eu sei que tem muita gente que gosta mas eu sei também tem muita gente que não aguenta mais né se bem de que hoje eu vim aqui trazer novidades para vocês eu vou mostrar para vocês quatro novas aquisições quatro novas queridas que chegaram para minha coleção sim estou falando de bolsas vou mostrar quatro bolsas novas inclusive uma delas deu o que falar eu recebi vários prints aí de gente julgando sem saber falando antes de saber porque essa bolsa eu comprei no período em que o canal estava de férias não estava produzindo nada para o canal e aí eu comprei a bolsa comecei a dar close com ela as pessoas começaram a falar um monte da bolsa claro não tinha falado nada dela não mostrei ela ainda e as pessoas começaram a falar um monte de coisa então vou explicar tudo nesse programa de hoje e além do mais vou mostrar para vocês como é que eu faço eu faço para guardar minhas bolsas para higienizar e guardar em outro programa já mostrei para vocês como é que eu faço para hidratar o couro das bolsas né as minhas bolsas que são de couro eu uso é hidratante corporal mesmo nelas e para deixar ela sempre com aquela cara de bonita brilhosa enfim porque o couro tem que hidratar agora você sabe como é que eu faço para higienizar a bolsa depois que eu uso sim porque por exemplo a gente sai com uma bolsa a gente pega num corrimão que está sujo pega na bolsa a gente pega em dinheiro é suor é creme sabe é tanta coisa quando você vai guardar a bolsa assim e depois você vai usar ela de novo ela fica um tempo ali no canto quando você vai usar de novo ela tá podre né é perfume é um monte de coisa que vai ali resíduos enfim então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para guardar elas limpinhas por isso que elas estão sempre com cara de novas né é um jeito muito rápido simples fácil não é caro e você vai manter a sua bolsa linda então bora aprender que eu quero mostrar para vocês gostaram do meu look de hoje olha lá uma coisa meio cobra prendi o cabelo sim de novo porque as pessoas ficam reclamando pessoas ai Rodrigo solta esse cabelo está usando muito cabelo preso gente com esse calor não dá eu tenho muito cabelo o cabelo fica no pescoço eu fico suando molho o cabelo todo então preciso deixar o pescoço livre assim pelo menos enquanto é verão gente no inverno solto o cabelo prometo para vocês bora lá que eu quero mostrar as bolsas novas para vocês e mostrar como higienizo para guardar bom vocês já conhecem a minha paixão por bolsa sabem que eu sou de garimpar bolsas também em brechós principalmente brechós que eu acompanho no instagram que eu sigo inclusive se um dia algum deles resolver me patrocinar pelo menos me dar um presentinho de tanto que eu compro lá eu divulgo eles aqui mas bora gente eu quero mostrar para vocês começar por essa daqui que é uma coisa de louco espetacular uma coisa linda é uma carteira na verdade ela vem uma alça uma alça que eu não gostei muito por isso que eu quero usar ela assim como carteira mas olha o como ela indiana tá comprei numa feira não foi de brechó essa e aí eu achei tão lindo colorido achei uma coisa tão romero brito e aí eu penso em usar essa bolsa por exemplo com o look todo preto vai dar um destaque incrível na bolsa e aí como eu falei pra vocês ela vem com essa alça aqui que eu não gostei e é uma é uma proposta de bolsa que eu não usaria com alça então muito provavelmente quando eu for usar eu vou arrancar essa alça fora a gente que eu não gostei achei que a alça não conversou não ou não mas olha a beleza eu vou mostrar depois no detalhe para vocês a beleza dessa peça né para você usar já aliás na aula de etiqueta que eu dei no programa falando sobre regras de etiqueta já ensinei vocês como usar esse tipo de bolsa aqui gente e ela tem até aqui um detalhe que são os búzios umas coisas aqui enfim eu amei essa bolsa dou uma nota 10 para ela porque ela tá muito linda quando eu me apaixonei esse recorte não deixa de ser algo bem artesanal porque ela é toda bordada é um bordado de máquina obviamente e são vários pedacinhos de de tecido várias propostas e ela é linda claro que ela não combina com esse look que eu tô hoje eu fico olhando aqui tá gente que eu tô olhando o monitor por isso que às vezes eu fico vesgo para vocês é porque eu fico acompanhando no monitor tudo que tá acontecendo eu tenho que ver se a câmera não perdeu o foco essas coisas todas e aí o que vocês acharam dessa me contem eu achei linda vocês vão me ver usando muito ela e eu adorei eu amei daqui a pouco vou mostrar mais close delas para vocês todas nessa mesma proposta de carteira de mão fui eu na arezzo inclusive se eu tô usando as minhas coisas estão aqui dentro porque essa inclusive já combina com o look que eu tô essa é aquela bolsa para todas as horas e ela tipo um saco olha isso tá vendo minhas coisas estão aqui sério gente só meu lencinho umedecido meu óculos de grau entendeu tá aqui eu realmente uso lenço umedecido não lenço de papel falei lenço umedecido errei é lenço de papel e aí gente ela tem essa proposta saco olha o brilho dela claro faço hidratante nas minhas bolsas e ela tem essa corrente aqui na como acabamento é uma corrente de ferro mesmo coisa bem bem pesada mas não é não é nada desconfortável de levar gente gosto dessa para usar todas as horas e confesso que eu uso ela da maneira errada como eu ensinei lá nas regras de etiqueta eu geralmente quando eu saio para todo lado vou na padaria no supermercado eu saio com ela aqui porque eu fico com meu celular aqui às vezes falando com as pessoas e tal tem mais sacolas para levar então essa eu uso bem da da maneira incorreta mas ela é linda eu amei vocês gostaram essa é da arezzo não sei se vai dar pra vocês verem aqui mas é tem o pois eu vou depois eu vou mostrar pra vocês no detalhe vocês gostaram me contem nos comentários o que vocês acharam dessa bolsa e eu tô apaixonado por ela tô amando ela já se tornou minha queridinha uma das minhas preferidas aliás a arezzo é a marca que eu mais uso vocês sabem disso inclusive um dia quero contar a história da arezzo nesse programa a arezzo nem me patrocina nunca me mandou nenhum presente mas vale a pena contar porque é uma marca brasileira que hoje está assim com um monopólio imenso de várias marcas é eles cresceram muito e obviamente que a arezzo já não está mais tão baratinho como era uma vez a arezzo uma vez começou barato agora não está mais as peças estão bem bem carinhas gostaram dessa gente olha lá então essa é a minha carteira essa é a minha carteira do dia a dia eu uso ela aqui e vou embora acredite vocês gostaram falando em arezzo essa foi assim uma como é que eu posso dizer uma promoção que eu peguei estoque ponta de estoque não é rapa fora como é que joga fora queima de estoque essas coisas que as lojas fazem e é uma coisa muito linda ela tem esse amassado que dá se parece um saco mesmo dos dois lados ela é um off white sem manteiga ela não é não chega a ser uma bolsa branca e ela é linda além de ter um espaço incrível ela é lindíssima e eu não tinha mostrado ela pra vocês ainda também darei também em couro muito importante eu depois eu vou hidratar mais uma vez a minha bolsa aqui para ensinar pra vocês e mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra preservar realmente você tem uma peça de couro uma coisa que não até por exemplo essa que não custou tão baratinho gente vale a pena cuidar e como é que você faz para cuidar de uma peça de couro não só bolsa você tem uma carteira que você gosta de couro pode hidratar ela com hidratante também uma jaqueta de couro qualquer coisa porque isso aqui não deixa de ser uma pele né não deixa de ser uma enfim é algo realmente natural verdadeiro não é esses couro sintéticos que tem por aí e ela não é linda ela tem uma pegada meio speed bag assim né da viton é meio parecida só que eu acho que a speed ela tem um pouquinho menos de alça mas essa daqui eu amei gente ainda não usei e ainda não consegui encaixar ela em nenhum dos meus looks mas eu acho que vou usar acho que vou se não eu 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 vendo ela um dia troco porque eu faço isso às vezes eu eu faço trocas vou nos nos brechós é leva o troco por outras coisas enfim você sabe que eu adoro fazer isso agora essa daqui gente essa também eu comprei um só que eu acompanho pelo instagram e ela é simplesmente uma bolsa da triton vintage ela deve ter um mais de 20 anos só que a ferragem dela está perfeita é uma coisa incrível e essa eu usei recentemente então ela tá suja tá é como eu já usei ela tá suja eu vou guardar ela mas antes de guardar eu queria mostrar ela para vocês porque é de uma beleza é tão é tão clássica e ela é tão classuda ao mesmo tempo e o que eu amei nela foi o espaço ela cabe muita coisa cabe muita coisa nessa bolsa então agora na minha viagem mais recente eu viajei com ela coube de tudo aqui dentro só que agora eu vou aqui higienizar ela para poder guardar e vou mostrar para vocês como é que eu faço bora e por último e não menos importante a polêmica foi essa gente é uma bolsa da guess que eu comprei pelo instagram também e o que acontece é quando eu saí de vários closes com ela em são paulo dessa vez que eu viajei em janeiro dezembro também dezembro de close com com ela em dezembro de janeiro que eu fui para são paulo né e aí todo mundo dizendo assim é mandando mandar uns prints as pessoas comentando a chanel falsa o é ele não tinha vendido a chanel dele na pandemia que não sei o que gente é uma essa é uma bolsa clássica sim ela lembra muito a clássica parece uma chanel mas não é uma chanel é da guess ea dessas marcas de luxo a guerra é mais acessível a mais legal assim eu gosto muito dela gente usei muito vou continuar usando acho que eu vou dar muito close com ela ainda a das próximas vezes que eu for a são paulo enfim que ela lá em são paulo que eu saio mais à noite que eu vou nos lugares ou em jantares e tal essas coisas aqui eu quase não sai então não tem não faz sentido é que uma bolsa dessa chique toda maravilhosa no supermercado ou enfim na farmácia não faz sentido que eu vou fazer vou pegar aqui o meu lenço umedecido que aliás é outra coisa que eu não vivo sem é lenço umedecido gente que você pega assim as duas folhinhas de lenço umedecido e você vai passar em toda ela é o que eu faço porque o lenço umedecido nada mais é que água e sabão né se limpa bunda de neném se limpa cocô de neném vai limpar tudo que é resíduo e coisa que tem na bolsa então é um carinho mesmo sem pressa sem medo de ser feliz você vem aqui e limpa ela toda cada cantinho a ferragem também é importante limpar pra que não ferruja né enfim e aí ó tá saindo espuminha tá vendo principalmente gente assim ó nessas partes de baixo que onde a gente chega a gente vai deixando a bolsa em qualquer lugar né tá fazendo bastante barulho a ferragem né acho que vocês vão gostar que vocês gostam quando vocês falam pra mim nos comentários parece um asmr então tô bem confortável aqui e fazer esse barulhinho pra vocês olha lá e você vai limpar ela toda vocês querem que eu termine de limpar ela toda ou eu avanço olha lá limpa tudo o papel é seu papel não o lenço umedecido ele vai sair bem sujinho é aquilo que eu falei pra vocês a gente acumula muito resíduo né no corpo na nos lugares que a gente vai que a gente pega enfim tá vendo e o e o lencinho fica realmente imundo o resíduo tenha sempre com os farelinho é umas coisas dentro da bolsa você olá também fica linha essas coisas assim é você limpa e pronto agora ela tá limpa a higienizada tirei todo o resíduo que tinha dela de suor de sujeira da rua enfim dos lugares que a gente vai que a gente né coloca a bolsa enfim agora tá pronta para guardar rodrigo não ainda não está pronta para guardar porque chegou o momento da gente hidratar a bolsa então você vai pegar o seu hidratante corporal deixa até tirar os meus anéis aqui pra que esse é um momento muito gostoso muito satisfatório aí você enche a mão assim ó coloca uma quantidade assim na mão como se fosse pro corpo mesmo espalha na mão agora hidrata a sua bolsa olha lá a alça também onde tem couro né e pronto agora sim higienizada e hidratada para ser guardada gente ela não é linda a bolsa vocês gostaram e é isso gostaram olha não tem nem espaço para essa grande aqui na mesa vou até por ela aqui ó pra guardar daqui a pouco eu vou guardar ela a minha carteira também que eu vou usar super a branquinha preta enfim me conta aqui nos comentários qual foi a bolsa que você mais gostou e qual foi a que você menos gostou acho que essa daqui né todo mundo vai dizer que essa que a menina mas eu gostei da vibe dela uma coisa meio praiana meio hippie vou usar super vocês acham me contem a pretinha a branca enfim ai se você fizer a dica que eu ensinei pra higienizar a sua bolsa e você foi o for guardado aqui sei lá o quanto tempo quando você for usar ela de novo se ela tiver limpinha cheirosa bem hidratada higienizada para usar de novo me conta tá agora eu volto com vocês lá do cenário e a qualquer momento eu volto com o my closet em detalhes me conta qual que vocês mais gostaram a minha preferida essa aqui ó ai ai viram só vocês estão vendo que maravilha gente eu adoro eu sei já falei que eu adoro dividir com vocês a as minhas coisinhas porque eu tenho muito orgulho sabe de quando eu consigo comprar uma coisa quando eu consigo ter as coisas que eu sempre sonhei eu via na televisão eu vi as pessoas tendo como eu vou dar o exemplo do meu loquinho de hoje é um look de uma loja que aqui nessa parte de cima de uma loja que eu gosto que admiro que eu vejo várias pessoas comprando então quando a gente compra a gente quer mostrar né para as pessoas a gente fica feliz na verdade eu vi dizer que uma pesquisa revela que na internet as pessoas procuram olha que interessante procuram ver exatamente isso closet a casa o carro das pessoas ou a pessoa viajando a pessoa comendo as pessoas ficam se ficam saciadas de ver na internet olha repare eu vi essa pesquisa de ver na internet aquilo que elas não têm engraçado isso né gostaram olha o programa está acabando hoje é o que eu falei hoje é segunda feira sexta-feira eu volto sexta-feira tem mais rodrigo show pra vocês porque é um rodrigo show muito especial não sei se eu vou conseguir apresentar sem chorar porque é o dia internacional da mulher mas também é o dia que é be completaria 95 anos de vida é se ela tivesse aquela estaria com 95 anos e tenho certeza que ela estaria maravilhosa estaria radiante brilhante como sempre foi mas o destino não quis assim ela nos deixou em 2012 aos 83 anos e eu vou mostrar pra vocês no quadro ler ver e ouvir tudo que eu tenho de ebe camargo minha coleção de revistas de livros de pôster cds dvds tudo 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 que eu tenho de ebe vamos relembrar assim ó um pedacinho só um pedacinho do dia que eu fui na exposição dela lá no miss a não não foi no miss foi no farol santander ou da no miss foi do silvio santos olha já velho já tô ficando doido e aí eu vou mostrar pra vocês gente vamos vamos celebrar a vida ea obra de ebe camargo no quadro ler ver e ouvir mostrando pra vocês a minha coleção de ebe vai querer perder mas eu duvido olha a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje é o seguinte hoje você tem a oportunidade de construir ou pelo menos planejar o amanhã se o hoje não está do jeito que você gostou não está do jeito que você está gostando é porque ontem você não fez nada para mudar isso então é ó uma constante um dia após o outro então vigia em vigia presta atenção começa hoje construir planejar o amanhã pra ser como você quer eu tô muito feliz porque ontem eu pensei no programa de hoje ontem quando fui dormir fiquei pensando na roupa pensando de tudo que eu ia falar e fazer pra vocês e hoje está aqui no programa então a vida é sobre isso um beijo pra vocês fiquem com deus e até sexta-feira com mais um rodrigo show tchau próxima estação lagstation vila magdalena e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri